Oi gente, tudo bem com vocês? Olhem só a bagunça dessa por mim O Muto está muito cheio de fogo, hein, Fluto? Fluto, deixa o Zeus, Fluto! Para! Deixa o Zeuzinho, Fluto! Que isso, Fluto? Não pode parar, hein? Não pode implicar com o Zeuz não, hein? Hum, que coisa feia! Que menino mal educado, né, Zeuzinho? Poxa, implicando com o meu fofinho? Não pode! Zeus! Vem cá, Zeus! Para, Fluto! Deixa o Zeuzinho! Garoto, cheio de fogo! Para! Hum, implicando com o seu irmãozinho? Que coisa feia! Que menino mal educado esse? O que é isso, hein, Fluto? Não pode, não! Que coisa feia! Vem cá, Zeuzinho! Vem cá, mamãe! Vem! Vem, lindão! Vem! Vem, meu garoto! Não liga para esse menino mal educado, não! Ah, Zeuzinho! Volta, rapaz! Viu, Fluto, o que você fez com o seu irmão? Que coisa feia! Não pode fazer isso, né, Jade? Então, tá, gente! É só isso por hoje! Espero que vocês gostem do vídeo! E até o próximo! Tchau! Tchau!